Palitos torcidos de queijo Preparo 60 minutos Rendimento 20 porções Ingredientes 100 gramas de queijo mussarela ralado fresco 50 gramas de queijo parmesão ralado fresco 1 xícara e meia de farinha de trigo 5 colheres de sopa de manteiga sem sal 1 colher de sopa de alho em pó Sal, pimenta e orégano a gosto Modo de preparo Primeiro, em um bau misture todos os ingredientes com exceção do queijo parmesão ralado fresco Mexa bem até que se forme uma massa homogênea Segundo, transfira para uma bancada e sobe até obter uma massa lisa Então abra a massa com o auxílio de um rolo até obter uma massa lisa com aproximadamente 4mm de espessura Terceiro, espalhe o queijo parmesão por cima da massa aberta Passe novamente o rolo para que o queijo grude na massa e então corte a massa em fatias aproximadamente 1cm de largura Quarto, puxe individualmente cada tira de massa e com cuidado torça ela para que fique um formato de parafuso Quinto, transfira cada uma para uma assadeira grande e deixe descansando na geladeira por pelo menos 1 hora Sexto, enquanto a massa descansa na geladeira, pré-aqueça o forno a 200 graus para então assar os biscoitinhos por aproximadamente 30 minutos Ou até que comecem a ficar dourados Retire do forno e deixe esfriar completamente Sétimo, sirva como entrada ou aperitivo com pastinhas ou geleias Gostou da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos Os ingredientes da receita se encontram na descrição do vídeo Gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos